Música Salve galera, do Clássico Planet da Recompares, um vídeo aqui para o canal de DeadCodeSlate Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vai ser aí ó, como farmar e evoluir, beleza? Já gravei outras gameplays aí, beleza? Vai estar na descrição aí para você poder estar assistindo aí a gameplay de número 1, número 2 Fazendo as missões aí do modo história A gente vai continuar essas missões aqui do modo história também Porém, precisa parar um pouquinho agora para organizar baú, fazer um farmzinho da hora, pegar armas Para depois a gente poder estar avançando aí, né galera? Eu estava ficando sem espaço, tá? Então no começo do jogo aí, você vai estar com dúvida também de onde conseguir tais itens aí Por exemplo, essa fibra aí de batata doce, galera Ela vai servir para a gente poder estar fazendo aí os caixotes, né? Olha aí os caixotes E eu preciso também agora do coletor de chuva Entre outras coisas aí, vamos ver aí como é que vai funcionar, hein? Ó, os itens de cura também, tá? A gente vai precisar farmar bastante Eu ia fazer isso em offline, tá? Fazer um farmzinho Mas eu falei, cara, vamos fazer aí mostrando o farmzinho dos locais Eu já deixei até produzindo aqui umas batatas doces Beleza? Eu acho que vou precisar também de uma... Uma picarita Vamos ver aqui uma machadinha, né? De pedra Tá faltando, tá? Vamos pegar essas que estão no chão aqui mesmo, ó Certo? E já considere também deixar aquele likezão da hora Para fortalecer, hein, galera? É, mano Se você deseja que continue aí Trazendo mais conteúdo do game Um monte de gente aí já baixou Esse game aqui, ó Ele estava em... É... Gratuito, tá? Não sei E agora... É... Provavelmente agora Ele já voltou ao preço normal aí Tá? De 33 reais essa versão Aí fica de olho aí, né, galera? Se aparecer gratuito de novo aí A gente traz novidades Eu vou trazer bastante gameplay dele aí Pois quem conseguiu baixar aí Gratuitamente Vai conseguir pegar a gameplay Toda bonitinha Então vamos primeiro aqui na selva Tá? Que é a área mais... Mais fácil, digamos aí, ó, né? Tem o planalto próximo também E olha aí Os itens que a gente pode estar conseguindo Neste local, tá? É o farmzinho básico aí De início de game Básico Pra poder estar fabricando recursos aí Pra gente ir nas missões aí Do modo história, né, galera? Olha aí Qual que é a próxima missão, ó Vai em direção às florestas tropicais, tá? Pode ver De uma floresta aí De level 2 Mas se faz assim A gente completar, né, galera? Mas Vamos farmar aí E produzir Pra deixar Quando a gente for guardar os itens aí Tem espaço na base, né? Tava Tem espaço na base, cara? Aí não dá, né, galera? Pronto Chegamos aqui, ó O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a eliminação de todos Os monstros que estão aqui, ó Todos os bumbis Beleza? Pra gente Ter noção Pra gente ter noção Vamos farmar todo aí O... Essa área, galera Pegar todos os recursos Pra gente já Se... Acostumando já Com o game aí, né, ó O farmzinho dele aí Então é só Tem que permanecer Alguns games aí A gente Só aperta uma vez, né? Ele já continua farmando Aqui não Tem que ficar segurando aí, ó Senão ele para Certo, ó Da hora Opa Os bumbis Eles veem a gente de longe, né? Ó Essas pulgas aqui Gigante Aqui, ó Então já dropou Poxa Aí tem o meu estoque Ué As pulgas Estão dropando pedra, velho Beleza Vamos pegar Esse aqui, ó Pega O farmzinho aí Depois a gente vai ver O tanto que a gente Conseguiu farmar Neste local, tá? Eu tava com dúvida No início aí, galera Como conseguir isso aqui, ó Vibra de batata doce Tá vendo, ó Olha lá Então no chão mesmo Na sua base mesmo Você encontra Só que é pouco, né? Na base A pedra caída aqui, ó Tem alguns itens aí, galera Você viu que tinha mais um ali? A gente A gente Ele não mostra no mapa, né? Ó Eu vou aproveitar E trocar esse nome aqui Vou colocar lá Bullet 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 Na última vez Ele não salvou Não cliquei em salvar aqui, né? Agora acho que foi Vamos ver Agora sim Bullet Da Survivor, né? Beleza Então a gente pegou aí Pegar todas as recompensas Aí, tá? A gente vai voltar Com o inventário lotado Né, galera? A intenção aqui agora É justamente aí Farmar bastante Pegar a experiência aí Tudo mais Eu tô level 2 Level 3 agora Subimos de nível Beleza? Ó Ali, galera Vai ser Complication Tanto tipo Isso que tem ali, ó Tá, essa daqui É de view 2 View 2 View 2 View 2 Já era? Ainda tem zumbi de Halloween, cara? Poder são assim mesmo Tá? Isso aqui Esses troços de plástico Tá? Vou configurar aí Depois o controle Olha lá Olha lá, galera Então a gente também consegue Esses recursos aí Ó Pronto Gera A gente consegue Esses recursos também Essas fibras Matando os zumbis Não é só no chão Tá? Pra você que tava com essa dúvida aí Ó Aí tem que fazer a bancada De reparos também Vamos farmar tudo, galera Farmar tudo que tem aqui Aí a gente Opa Volta pra base Verifica as bancadas Que tem pra fazer, tá? E aí, mano Tá jogando Quem já é veterano aí? Já joga bastante tempo aí Esse game Né? Deixe nos comentários aí Você gosta Tem bastante novidades aí Né? A gente tá gravando tudo Né, galera? Vou gravar o modo história As missões Tudo aí Tá? Porque eu gostei Gostei Parece que tem bastante Conteúdo aí, tá? Tá Fazer logo a eliminação dele Quebrou Quebrou É... Eu já trouxe outro aqui, tá? Tá, já Infelizmente o inventário Ele já tá ficando lotado É o seguinte Essas coisas aqui Eu não vou guardar não, tá? Panela Coincinhas aqui Eu vou dar preferência Essa faca Ela vai ser fácil Até pra gente conseguir Né, galera? O problema é esse inventário nosso Né? Que é É limitado É o tanto que eles conseguem Tá farmando aí Beleza? Sei lá Mais uma A intenção também É fazer a eliminação Do do brito E ter os caixotes Né? Cadê os caixotes Caídos no mapa aí, ó? Era? Tem mais batata doce É a batatinha doce Aí Mais uma Ó o bombo Ha, ha Gaibota Beleza? Ó As batatinhas doces aí, ó Pegar o máximo possível aí Beleza? Farmizinho generoso Já já A gente já tá no level 4, tá? Aqui ele vai viajar Cadê o caixote? Caneta? Cara É, o que que eu vou fazer? Eu não vou ficar com essas coisas por hora não, tá? Beleza? Vou pegar o farm bruto mesmo, normal Esse caixote aqui agora Ali o caixote aí Será que é só um por mapa? Então a gente conseguiu umas correntes Aqui, ó Cadeia Sucata, né? Beleza? É a cadeia, velho Pronto, pra fazer a eliminação Da zumbizada aqui E a arma quebrada ali também, né? Que a gente podia estar deixando pra trás A faquinha parece que ele é bem facinho de fazer O que é que a gente tem aqui, ó A faquinha de pedra Tá E o tanto, ó Das armas aí, galera Olha a lança Vai ser facinho de fazer Certo? Aqui Várias Caraca, da hora o craft também Continuar farmando aí Até Até não conseguir mais, tá? Vai precisar craftar os itens aí, né? Pronto, mais um Aqui, ó É pedra, é pedra, é pedra Pronto Duas pancadas Bora fazer a eliminação E aquela caverna A gente consegue ter acesso Caramba Outra ali também é uma caverna Que nem é da missão ali, ó Acho que não dá pra entrar nela É o jacaré 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 nevoso, galera Olha o jacaré É, tá fechado Tá fechado Carne, carne, ó Carninha de jacaré Ele de crocodilo Tá vendo? Não é jacaré não É crocodilo A lanterna, galera Os zumbis estavam andando com a lanterna Por aí Beleza, insano Olha o hipo Caraca, mano O bicho é forte, velho Ah, mas eu sou mais forte ainda, né, galera Pegaram tudo Beleza, bacana Bacana esse parmezinho aí, tá Vou continuar aqui matando a zumbisada Pra voltar pra casa com o inventário cheio Certo, ó Play Depois eu vou voltar aqui também, tá Olha o tanto de pele já Que a gente conseguiu Até corda conseguiu agora Olha a faquinha Vou deixar essa faquinha pra trás, hein Essa machadinha aqui Eu não vou farmar mais não Tá bom A gente já farmou bastante aí, ó Pega essa corda Matar essa zumbisada Pra ver o que vai derrubar E vambora Os porra Parmezinho O problema é a mochila Vamos olhar aqui também agora Como é que faz Pra gente poder tá Pegando a mochilinha Agora que o inventário tá lotado também A gente já fez a eliminação Opa Era isso que eu tava procurando Olha E agora, hein O que eu faço Os troços de plásticos Beleza Isso aqui Caramba Tá, peguei isso aqui Tá, eu tô precisando Só dropou um agora, ó Beleza Ó a sojinha Pega tudo que tem aí Isso daí Usa Tá Deixa no modo automático, galera Pra pegar O que pode tá pegando aí, ó Tá Cadê Pra fazer armas O caixote Peraí, deixa eu tirar no modo Tomar cuidado Canteiro Bancada de trabalho De pedra Tá Mercenaria Ciar Tá Tacas Que a fogueira a gente já tem na base Ó, tá tudo zumbi Deixa ele coletar tudo que pode aí Reparação Mesa de reparação universal Permite reparar qualquer arma de nível 2, 6 E armadura de nível 2, 6 Desmontagem Tá Pega tudo Tá vendo? Por isso que não pode deixar no modo automático Cara É muito item ali, viu Pode ser que seja facinho aí, tá, galera Quebrou Quebrou Pode ser que seja facinho aí, tá Farmando esses materiais Vambora A gente já não tem mais recursos Beleza Bora, vambora, vambora Chega Já arrumou confusão demais Daí, ó Sai por aqui Vamos lá Ah, e outra Tem essas caixas aqui Grátis, tá É Algumas coisas para as mensagens aqui Um monte Peraí Daqui a pouco a gente entra Eu vou Eu vou assistir Vamos ver o que a gente ganha Olha aí Liberou uma roleta O que será que vem? Vamos lá É, tem aqui Uma cura Acho que um menos interessante E seria Soda Talvez Isso aqui é o que? É, galera Vamos pegar esse aí E compensa aí Agora vamos aumentar Ó, já veio pra lá É Ah, e Monomodulador Nossa senhora Beleza, tem mais um Acho que dá pra gente assistir mais um Oito horas aí Tem mais esse daqui, ó Tá Assista cinco vídeos Ah, isso daqui, né Galera O que eu vou fazer? Depois eu assisto essa daqui E qualquer coisa eu coloco um vídeo no final aí Um print no final Da recompensa que a gente ganha, tá Beleza Tem várias coisas Merdas Halloween Ainda tem o pacote de Halloween Já acabou Faz tempo, hein Primeiro suporte Tarde Entrada que a gente tem Vou voltar aqui pra Pra nossa base Que a gente consegue Tá produzindo aí agora Beleza? Galera Tamo junto, hein Já deixa aquele likezão da hora aí Pra fortalecer, tá? Bem, agora que o inventário tá lotado É Vamos adicionar essas coisas aqui, ó Certo Tá Deixa aí por enquanto Essas coisas E vamos ver o que a gente consegue Já craftar, né, ó Cadê? Aqui, ó Agora já dá pra fazer isso aqui, ó Gasta até a gente ter quatro pontos De criação Tá É posto de criação isso aqui Nem sei o nome disso aí, tá? Pera aí A gente produziu já? Deixa eu ver Ótimo trabalho Beleza? Olha lá, né, galera? Já aparece até alguém pra agradecer aí, ó Pelo nosso Construir ele Agora é hora de comer A base da dieta Aqui é carne Mas ainda precisa ser obtida, tá? E agora? Não existem supermercados Mais um hipopótamo e um crocodilo Vagam por perto Recomendo que você os mate Eita Beleza? É isso aí Vamos colocar o coletor de chuva aqui no cantinho, ó Agora nem chuva Tá começando a chover aqui Vou organizar essa base depois Parece que a chuva é bem forte Olha lá A receita Tá Pega Tem aqui Eita Pega, velho Pera aí que eu tô Eu tô Eu tô sem arma, rapaz Pera aí, não vem não Não vem no meu ataque agora, não Tá doida? Eles tão quebrando ali fora, será? Vou usar Beleza? Vou deixar essas armas quebradas aqui, ó O hipopótamo logo Pera aí, ô menino Beleza? Pronto Carninha grátis Ótimo Você terá carne o suficiente pela primeira vez Na medida do possível Vou enviar-lhe algum alimento e água Não se esqueça De verificar sua caixa de entrada, tá? Olha aí, ó Então muito bom Por isso que eu ouvi Ó Ouvi um barulho estranho Você copia? Eu te observei por um tempo E vi que você não está usando todo o potencial Do acampamento, entendeu? Construa um tear, né? Primitivo Você vai, é Para fazer roupas O clima aqui é perfeito Mas você não pode lutar com a bunda de fora, né? Olha aí, né, galera? Então mais duas carninhas aí A gente pode estar utilizando Aí pra estar Ó Água fervida Entendi essa água fervida aqui Ah, pra fazer remédios agora Entendi Ainda bem que eu cliquei, né? Pera aí Mas não entendi essa Água fervida aqui não, tá? Combustível Ó A gente pode Olha os combustíveis Que a gente pode estar Isso Colocar esse Olha só que legal Certo? É Fogarel E agora a receita Aqui é a água Acho que eu tenho A garrafa de água Pra até tomar uma água ali, ó Tá começando a ficar com sede Beleza? Ó Os matinhos Daqui a pouco a gente Aqui, ó Dá pra usar? Ó Pera aí Agora a gente pega Essa aqui E coloca lá Esse aqui é o que, ó? Tá Perfeito, hein, galera? Quanto tempo isso aqui Ele vai ficar bom Dez minutinhos aí Beleza A gente já vai comer Ali eu tô com fome, rapaz Depois de farmar aí Esse mapa todo Já ficou Não, não ficou Tá quase Ó Aumento o PV Então esse matinho aqui Serve Olha lá Eita Vermilho Uma hora Uma hora Batata doce também, hein, galera? Tempo, hein? Certo? Vou já deixar produzir, né? Que a gente vai precisar Preciso comer, tá? Eu já tô providenciando isso daí Beleza? E agora o tear, né? Cadê? A gente tem material A gente tem A gente tem A gente tem É Cinco T-níveis necessários Nossa Como que a gente consegue Esses níveis aqui, hein? Galera Olha lá Tá vendo? Caramba, hein? Produzir a machadinha Tá ok Caraca, hein, galera? Vamos Vamos comer aqui Primeiro aqui Quatro segundos Acho que o outro Já ficou próximo Vou Vou guardar aqui Os nossos recursos Ah, são duas Pelo menos, né? Eita Agora o bicho Ficou forte Não aumentou muito não Cadê? Ah, não aumentou muito não Vamos continuar aqui então Deixa eu ver como é que a gente faz aí Pra a gente poder estar aumentando Esses níveis aí, tá? Beleza, galera Vou deixar farmando então Aqui na Na base, ó É bom que já limpeça o local todo Vai precisar daqueles Dos cinco níveis ali Eu acredito que a gente ganha Quando evolui, né? Outro level três ali Ou não, né? Vamos verificar isso agora Deixa eu clicar aqui, ó Eu tenho três pontos, né? Tá mostrando aqui Como é que faz Aqui gasta um ponto Vai aprender Gasta um ponto Tem três Acho que foi por isso Que a gente não conseguiu, né? Eu utilizei aí No No tear, né? Quer dizer No coletor de chuva Ó, esse aqui sim Também Tá vendo? Esse daqui Que não tá disponível Por conta disso, né? Eu acredito que seja Vamos evoluir Ó, já evoluiu então Tá Ah, não dropamos pontos não Vamos ver como é que a gente faz Isso daí, ó Tem os pontinhos aí Melhorias Tá Ah, tem essas coisas aqui também, galera Beleza, galera? Então eu deixei aqui o personagem Farmando automático No mapa Beleza? E assim que a gente ganha Esses pontos Pode ver Eu tava com três A gente tava no level três Deixa eu guardar essas coisas aqui agora Tá? A gente evoluiu para o level quatro E liberou então ali É... Esses pontos aí De evolução Atual Eu acredito que seja isso, né? A gente coloca Beleza Vamos colocar isso daqui, ó Tudo Pega isso daqui, tá? Organizar isso certinho depois Beleza Ok Fazer mais um caixote, né, galera? Deixa eu fazer mais um caixote, ó Produz Certo Fica E as escadas também Olha que legal Beleza Tô ficando já sem espaço, hein? Aqui, ó Tá vendo? A gente... Mano, a casinha Ela tá bem pequenininha Fica assim, ó O que que eu vou fazer? Eu vou aumentar essa casa aqui depois, tá? Farmar aí bastante Aqui, ó Farmar bastante, né, galera? Vamos fazer mais uma dessa Vamos evoluir de nível aí Pra gente poder tá fazendo o tear, né, ó Beleza? É da hora Ainda bem que eu gravei justamente esse vídeo aqui Ele te farmando e mostrando Né? Olha lá o personagem Da hora, né, galera? Beleza? Olha que da hora, que da hora, que da hora Ele tá ficando com muita fome Será que a gente vai catando os negócios no chão aí, ó? Quebrou a... A... A picarita, tá vendo? Pronto Já melhorou Perfeito E o Tico Deixa eu ver se a gente consegue tá fazendo Essa daqui, ó Produzir Ele não para de... Ah, parou Eu já falei Ele não para de farmar, não, né, ó Coloca no modo automático Evoluiu Para o level 4, galera Vamos deixar ele continuar aí farmando Até pegar o level 5 Pra ver se a gente pega então Esses 5 pontos aí, né? Sei lá Faz um Laranjinha também vai comendo tudo Catando no chão Vai comendo Beleza? Então vou fazer o seguinte Eu vou deixar... Eu vou deixar o personagem farmando tudo aí Tá? Até... Evoluir aí o... Nível 5, certo? Vai produzir esse tear aí Beleza? É E evoluiu aí, hein, galera? Evoluiu Pegou o level 5 Tem mais um novo vídeo aí Pra gente poder tá explorando depois, hein? Olha aí, ó Aumenta a eficiência de consumo de carne frua O nível aumenta mais... É... De sede aumenta mais... Mais devagar Tá? Tem várias habilidades aí, hein, galera? A gente já tem 4 pontos de habilidade aí Pra poder tá utilizando Então vamos construir aí Tear, ó Já liberou então, tá? Só que a gente não tem a corda A corda a gente pode tá produzindo ela Ou pode tá farmando nos zumbis, né? Cadê a corda? Eu vi que tinha a corda Aqui agora Só que não é... Aqui a corda É precisar, né? Cadê? Onde que tá a corda? É a corda aqui, ó Uma corda Eita E agora a gente consegue Ele tá produzindo o tear O outro gastou um ponto Dá pra prender ela? Produção? Ótimo! Vou pensar no nome para a sua coleção de moda Beleza? Olha aí, galera Então agora a gente tá Fashion Week Eu nem sei mais onde eu tô O que que é isso? Johnny Garfo no olho É, para todos que podem me ouvir Vocês querem ganhar dinheiro? Muito dinheiro? Venham até nós Participe do show de quebrar ossos Mate o mutante Quanto mais mutantes você matar Mais dinheiro você receberá É simples assim Arena é um lugar para lutadores de verdade Né, galera? Olha aí que legal Tá? Então tem mais um novo evento aí Cara, nem sei onde eu tô indo Você copia? Sou eu, o Ricky Algumas questões urgentes O tempo todo É, salvando alguém Encontrando algo, né? Oi, você me diz Sem descanso para o mal Aliás, estou sonhando em dirigir fora da estrada Em um quadriciclo Uma quadriciclo, né? Em uma vida passada Frequentemente organizávamos corridas de condução Extremamente em nossas Esferas de ferro Sinto falta disso Né? Beleza? Então qual é o problema? Consertar aquele pedaço de metal velho Que se assemelha vagamente a um quadriciclo Não é grande coisa O que está faltando aí? Que tipo ter peças de reposição Você pode encontrar tudo no arquipélago Se tentar, né? Se eu tentar, você diz Bem, obrigado Vou ver quais peças são necessárias para o conserto Né, galera? Olha lá Cara, nem sei onde que tá minha base aqui, tá? Nossa, onde eu vim parar? Eu vou voltar lá pra base lá, galera Vamos lá Ah, então eu dei uma limpada geral aqui neste local, né? Então já ficou pronto aí Tá faltando combustível aí, certo? Colocar o... Que é areia? Vai Tá ele aqui fora Aqui, né? Certo? E agora a gente pode ir A receita Fazer panos Tá vendo? Olha que legal Isso aqui Perfeito 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 E acelerar com propagandas, né? A gente já sabe Olha aí Então tem uns caixotes, né, galera? Pra produzir a casa Ó Esse daqui A gente pode tá... A gente pode tá... Por exemplo Colocando isso daqui Ó Pra cá Beleza? Deixa isso daqui aqui Certo? Essa daqui Olha aí Olha aí Olha lá Que legal Beleza? Deixa aqui Aumenta um pouco mais Essa casa Galera Beleza? Aqui eu posso tá... Tirando Remover ele Remover Cadê a porta Posso tá colocando Uma porta Aqui Né? Eu posso colocar Outra janela Certo? Isso aqui é o quê? É o arco da porta Eu... Isso aqui era a porta mesmo Que eu tinha feito? Acho que sim Beleza? E aqui é a parede normal Tá? Olha lá Galera Por seus ingredientes Tá? Mas aqui já ficou um pouquinho melhor Né? Tá vendo? E pra descer Eu coloco O quarto Ele pode vir pra cá E aqui eu só deixei os paús Beleza? Bem legal então O craft do local O que vocês acharam? Eu curti hein? Beleza? Olha a alimentação aí Pra gente É... Certo? Muito da hora mesmo Aí tá galera? A construção A movimentação De tudo aí Como é que funciona o jogo Tô gostando bastante Aí tá? Beleza? Então se você assistiu o vídeo Até aqui Tá? Nesse local Até aqui no vídeo Deixa aí a palavra aí Sobrevivente Beleza? Se você comentar aí Sobrevivente For o primeiro Tá? Eu vou fixar aí O seu comentário no vídeo Tá bom? Deixar o seu comentário fixado aí Deixar um coração No vídeo também E tudo mais Ah Aquelas coisas Que eu tinha deixado aqui Galera Olha só mano Guardar tudo ali no baú agora Beleza? Certo? Então tamo junto aí Se tiver dúvidas aí Também deixe no chat aí Conforme a gente vai gravando aí As gameplays A gente vai Respondendo as dúvidas aí Beleza? Valeu! Fui! 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 Obrigado.